Eita! Quase que eu assisto o vídeo do Jovem, porque o pai consome o conteúdo do Joviano aqui no pub de mobile, no nosso YouTube aqui, e o que acontece é que eu falei, por que não? Por que não, Jolonoko Noko? Um videozinho aqui para nós? Então bora, bora assistir comigo o Joviano e ter aqui as primeiras reações. Para quem não sabe, Joviano é um dos criadores de conteúdo mais antigos que a gente tem aqui, junto com o Flashzito e companhia, e basicamente a gente vai ver do que ele é capaz, viu molecada? Já quero avisar, o ponto principal do Joviano é a edição malemolente ou é basicamente a jogabilidade dele? Qual que você acha melhor? Deixa nos comentários e brau! Bora que bora! Tomou muito, hein? E, G, Yas? O que é isso, Yas? Yas? Não mete a mão, Yas, por favor, hein? Mano, você sabe, você tá ligado com essa travadinha de Proposite. Ele é muito bom, viu? Já vou avisando, bora! O que é isso, Joviano? Qual que é isso, mano? Falei! Galera, se inscreve no canal dele, ele vai dar na descrição e tudo mais. Eu boto, eu não boto. Ai, eu tô com medo. Descreve no meu canal também, né, pô. Eu tô com medo. Eu boto, eu não boto. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. O cara falando do meu boto vai deixar o Marcos lá, mano. Lá vem o Marcos. Descendo o bolo. Dá uma sovelina. Aí, galera, beleza? É muito mal, acho que eu não vou dar gol nem de falar no vídeo, por causa da edição. Não, pô, vai embora, bora, bora. Joviano, salve, meu parceiro. Você é demais. Do meu canal, que quem trazer 10 inscritos primeiro... Por que você tá fazendo isso, cara? Minha do Joviano. Ganhar um passe, né? Dinomau. Tá, eu vou te divulgar, aí você vai ganhar 10 inscritos se tu bota... Galera, se inscreve lá no Dinomau, pô. Por favor, eu vou deixar o link dele também na descrição, beleza? Eu boto, e aí? Ai, eu tô com medo. Eu boto pra você, Joviano, se quiser. Não, só fala assim não, Joviano. As skins que eu tenho é tudo de passe, velho, porque eu não tenho condições financeiras. Pô, cara, eu esqueci que ainda existem pessoas pobres, cara, foi mal. Esqueceu, né? A Evelyn, que é uma menina inscrita no meu canal, ela tava criando conta... Que é isso? Que é isso? Pode trocar de vídeo, família? Vocês não acham ruim, não? Por que ele caiu lá no teto e pegou uma arma dentro de uma loja, pô? Ah, que mentira, velho. Que é isso, pô? Ah, não, vagabundo. Que é isso, pô? Você caiu pra quem? Caiu lá na porta? Que é isso? Você é muito ruim, viado. Aí o cara pega a arma lá no teto. Você já parou pra pensar que ele não caiu na parte de cima ali, puxar uma caia e me matar todo mundo? Aí, ó, ensinando a malemolência. Eu fiz isso, cadê o 3, viado? 3 sumiu. Só que ele tá lá embaixo, mano. Salva o 3, cara. Não, 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 não. Muito roubado, pô. Muito roubado, pô. Olha isso, cara. O cara que sabe jogar os eventos é diferente. Por que eu vou fazer esse vídeo antes? Olha isso, pô. Não, 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 não. Aqui, ó. Aqui atrás, lá. Mano. Ô, Joviana, arruma o mal-espraising comigo aí, pô. Brinques. Eu vou te aproveito que ele não tá salvando ainda, não. Brinques, tô brincando. Tá em cima, tá em cima, tá em cima dessa parte aqui, ó. Desse coisinha brava. Ah, morri, pô. Tem um outro aqui, ó. É quantos pulos que essa bola dá? Dois? Tô bem. Cadê? 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 Bandido mal, coideia lenda. Ih, o cara subiu na camelaca, não vai subir. Aí, ó, pega ele. Mano, o que? E aí, cara? Que coisa frenérica. E aí, cara? Beleza, cara? Obrigado. Aperte. Come ele, Lobinho. Come ele, Lobo. Come ele, Lobo. Vai, vai. Come ele, Lobo. Lave a banda dele. Mira pro Lobitch, come ele. Bora brincar, Joviano. Bora brincar, Joviano. Bora brincar. Ah, já morreu. É mesmo. Leva ele pra brincar na cama. Vai, vai. Traz pra cama elástica ali, ó. Leva pra brincar. Pula, pula. Trampolim. Eu vou brincar com você. Olha esses caras. Eu pego no alto. Vai, solta de novo. Solta agora que eu vou pegar no alto. Solta que agora eu vou pegar no alto. Mano. Vai, solta. Ele pega e ele... Ah. Ih, é zero. Ele tem um cara a costa. Eu soubeu três saulas. Esse cara é prego, porra. Ele tem um cara a zafo aqui mesmo. Pegou, derrubou. Derrubou, derrubou, derrubou. Só mata a costa. Tem um outro agora. Ah, eu vou atrás dele. Não tem aí. Eu vou bagaço pra esse moleque for bichar. Tá aqui, ó. A moziquinha do Naruto não pode failar, viu? Atrás da paradinha que eu fiquei. Quanto ladrão, pô. Tô com medo. Eu tô acertando agora. Eu não erro capa mais não. Achei que ele ia desvirar uma bola em cima do cara. Não era. Muito, muito acertado. Ai, caralho. Apareceu o cara do nada, corta. Nossa, o cara é horrível. Trepa um kit, Dino. Sabe aqueles dois kits que eu te dropei, Dino, então? Era brincadeira. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Bora que o pau vai quebrar agora. Agora é o momento intenso da play. Era bot, pô. Oh, meu caro. Na loja falhando, ó. Calma. Geral. Eu matei o carinha. General cobra. Tem mais um cara aqui, ó. Marqueu no inimigo. Death crate. High food. Thank you. Thank you. Tá aqui, ó. Tá correndo pra lá. Vai, Jovem. Tá aqui, ó. Vai, Jovem. Aqui é um bot. Vai, Jovem. Vai, na ele. É, foi ele. Vai, Jovem. Vai, Jovem. Vai, Jovem. Vai, Jovem. Porra, ele joga também, né? Ele joga também. Não adianta falar. Ele joga. Deixa eu ver. Cadê ele? Ih, xingou sua mãe, Dino. Caralho, Dino. Mano, mano. Você... Você não é ruim, não, tá? Você... 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 Deixa eu falar com ele. Falou. Você não é ruim, não. Não, você precisa treinar muito ainda pra ser ruim, tá? Que isso, cara. É bom, humilde. Que isso, cara. Você tem que ser humilde com os caras, véi. Humilde, cara. Você tem que lembrar que você... Youtuber. Você é youtuber, cara. É verdade. Dropei aí. Ai, ai, mano. Como você vai ganhar inscritos assim, cara? Eu sou humilde com quem é inscrito no meu canal. Saquei! É bom que seja um bug mesmo, só tem nós dois. Mano, olha isso, pô. Tem cara, pô. É o que eu tô falando, é que tem cara. E tá aqui dentro, ó. Ah, eu tô indo ao banheiro. Olha isso, pô. O cara tá marcando a escada, bicho. Olha isso, mano. Olha esse Joviano jogar, família. Galera, interrompendo aqui o nosso amigo João Bojoviano, eu quero avisar vocês aqui. Basicamente, o meu treinamento intensivo de PUBG Mobile tá com 30% de desconto. E você tem aqui embaixo 30 temas dividido em 4 módulos mais bônus de como melhorar a sua jogabilidade, beleza? O desconto já tá embutido aqui nesse valor. E a partir daqui, você vai ver na perspectiva individual o que você precisa saber para rotacionar dentro do PUBG Mobile. Seja para screen, seja para casual. Eu vou te explicar o que é uma rotação agressiva, uma rotação safe baseada na perspectiva individual, beleza? Só com esse vídeo aqui você consegue trabalhar como ser um scout pro seu time, beleza? Então, tem entrada na safe, estratégia e pontuação. Tem muita coisa sobre noção de jogo aqui dentro desse treinamento. Aqui em loot tem como que você vai alcançar o melhor loot de acordo com a função que você é determinado a fazer dentro do PUBG Mobile. Tudo na perspectiva individual serve para um jogador aprender tudo dentro do PUBG Mobile. É o material que a gente tem de mais completo no cenário hoje e ele pode ser seu baratinho, beleza? Então, bora voltar para o vídeo e valeu! Galera, ele está jogando em qualidade alta, hein, pô? Ele deve estar com o aparelho top, hein? Acelera, vai, vai, vai! Eita, mané, foi mal, velho, gente. Hip Fire infinito, mais de 8 mil, que é o do PUBG Mobile. Mesmo assim... E esse rollback aí? A vida do cara, pô... É devagar aí, meu parceiro. Meu dedo! Faz smoke nele, pô. Falou, mano, p***-se. Faz smoke nele! Calma, pô. Tá rushando aqui. eu não sei se a minha tela é o vídeo ali no replay ali na brincadeirinha tudo bem agora que eu não entendi mas é um carro e transformar em bola né para não tomar quando tomar granada reza lenda que a granada não não mata quando você tá na bola se eu fosse ou seja ouvido eu testava aí para nós ver se eu tenho minha habilidade secreta que o cara não esperava que eu ia sair correndo agora chegou o momento da jogabilidade eles 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 cercam a gente vai para todos os filhos da porquê que eles não vem reto o cara tá descaro ela e silenciado mas não morreu ai mano queima não queima que 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 queima dino 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 vamos pegar esse que tá aqui perto ó bora dino é hora da game play ele tá lá atrás viu você não tem a chuteira não essa porra mas não era esse o plano não meu plano era pegar esse cara de cima primeiro tá ruxando direita tá ruxando o carro passou direto foi pra ele bora nossa aqui não tem porra ele tá no telhado ele tá no telhado o cara aí carai mas ele me deu um pouco por trás da parede e agora é a família o cara o cara olha minha vida da minha vida deixou igual água mano e e o jogo puta mesmo só assim para jogar a experiência no ai o 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 vamos Ah, bugou, pô. Bugou a lojinha lá. Tá nervoso, Jovian? Cara, esse cara ali não é bom, velho. Ele vai rodar kit agora, pô. Cara, eu quero saber de onde o Jovian tirou 12 kills, velho. Eu tava com um disparo. Que isso, pô? Que isso, pô? Que isso, pô? Joga demais, moleque. Tem uns lixos, mano. Tem uns lixos, velho. Meu Deus, mano. Olha o cara na casa, Jovian. Morri, não. Tem que ir pra outro. Calma, amigo, calma. O cara só deu prefire. Smoke. Nossa, o cara fez uma smoke pra te proteger, velho. Meu Deus do céu. É, ele só é inteligente, pô. Relaxa. Tão jogando certo. Tem um cara lá no carrinho, lá atrás, tá? Tem um cara no carro, tem um cara aí dentro. O cara subiu, pô. Que isso, pô? Ele tá jogando certinho. Ele tá jogando certinho, tá? O cara tá na... Rebima na... Isso, garoto. Não, era... Ele tentou pegar na... Puxa, 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 puxa. Tava jogando só aqui, sabe, né, meu parceiro? Gravou de novo, ó. Acho que é a gravação dele, mano. Ah, por quê? Porque ele tá mantendo a gameplay, pô. Esse cara tá jogando certo. Flote calou, flote calou. Ah, nessa daí eles fizeram certo, pô. Finalmente. Joga... Joga uma lotofa ali. Ah, peguei fogo de novo. Que isso, pô? É o cara deitado. Não. Ah, não, véi. Joguei isso na tudo, meu filho. O que é isso, mano? O cara tem dois de cara. Galera, gameplayzinha. Bem interessante pra nós, tá? O Joviano tem vontade também de fazer aquela série, de você olhar o cara, ver o que ele tem de melhor, sabe? Trabalhar ele aqui, né, na situação aqui das gameplay. E assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que o Joviano é o primeiro cara que eu vejo, tá? Não que exista, porque eu não tô acompanhando direito pra poder afirmar qualquer coisa, mas é o primeiro cara que eu vejo que sabe usar o evento, tá? Isso aqui foi bem diferenciado. A gente, no evento passado ali, que tinha aquele giroglider, a gente via a galera sabendo usar, a gente via cara subindo pro andar de cima, por fora nas janelas com giroglider, sabe? A gente viu, assim, algumas coisas mais pro final do evento, né? Então, aqui o Joviano, dentro do Brasil aqui, gameplayzinha em português aqui, ficou bem interessante essa situação, beleza? Então, bora acompanhar ele, porque as gameplays dele são todas desse nível aqui pra cima, todo mundo sabe como é que é. O cara é velho aí de criação de conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Valeu, Joviano! Valeu a galerinha aí que acompanhou. Tamo junto, é nóis! E fui! Tchau!